Saiba o que a Globo planeja com Eliana sendo anunciada na empresa. Bom, muito se pergunta que dia que a Eliana vai aparecer na Globo. Qual programa ela vai ganhar na Globo. Vai ser o tal do The Masked Singer que hoje é apresentado pela Ivete Sangalo. Qual programa ela vai fazer. Muito bem, Lucas Pazin descobriu na sua coluna no wall e traz agora os detalhes para a gente poder entender o que ele já sabe. Olha, a coluna dele apurou que caberá à apresentadora anunciar em suas redes sociais um comunicado contando sobre sua ida para a Globo. A notícia será divulgada oficialmente nesta quinta-feira. Segundo a apuração da coluna, Eliana e sua equipe fazem uma série de reuniões com a Globo nesta semana. Ainda não se sabe se ela revelará o que vai fazer na emissora ou se apenas contará que agora faz parte do casting da Globo. Ou seja, não se sabe ainda como a Eliana vai e o que ela vai contar. O mais provável é que ela seja divulgada no Saia Justa do GNT. O programa passa por reformulação e já ganhou o anúncio de Tati Machado como integrante. A coluna apurou que ainda, após o anúncio nas redes, nesta semana, ela vai gravar uma entrevista especial para o Fantástico. O Dominical da Globo prepara o anúncio para o próximo domingo com detalhes do que a apresentadora vai fazer na emissora e um resgate da sua carreira. Ainda como plano de divulgação da Globo, Eliana participará do Domingão com o Huck no dia 7 de julho. Conforme antecipado pela colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis, ela estará no júri artístico da final do Dança dos Famosos. No palco do Luciano Huck, Eliana também vai ganhar homenagens especiais e boas-vindas na Globo. Terá sua audiência? Eliana vai ter um programa aos sábados, antes do Caldeirão com o Mignon. Isso é o que diz, portanto, a Fábio Oliveira na apuração que ela fez na coluna dela, tá? E já está aí na tela. Atualmente, a Grades das Tardes de Sábado da emissora é composta pela reprise da novela Cheias de Charme, além de episódios da Escolinha do Professor Raimundo. Eliana virá para preencher essa lacuna, afirma Fábio Oliveira, do Metrópolis. Ou seja, são dois programas. Aliás, três programas aqui que se especulam a presença da Eliana. O primeiro deles, o The Masked Singer, que é um programa de temporada e que deve ter uma nova temporada no começo do ano que vem. Inclusive, o diretor desse programa é o marido da Eliana, diga-se de passagem, tá? É o diretor, não sei o que, rico lá, certo? Filho do Frago Rico, não sei o que, tá? Essa é a primeira versão. A segunda versão é o quê? A segunda versão é que o programa que a Eliana deve fazer vai aos sábados, apuração da Fábio Oliveira. E a terceira versão vem na explicação de Lucas Pazin, que é o quê? Que é a participação dela no GNT. Ou seja, três programas diferentes na Globo para a Eliana fazer. Qual deles você acha que ela de fato vai fazer? Comenta aqui. Aliás, queria dizer para vocês que eu fiz um chazinho de gengibre, alho, comprei eu finalmente, comprei o alho, gengibre, alho, casca do limão, o limão espremido, e o que mais? Tem mais alguma coisa. Mel. E aí, botei tudo, tô tomando aqui, de guti-guti, para ver se para com a tosse, já deu uma bela de uma melhorada. Tem o quê? Uma hora e meia que eu tô tomando. Então, já tá fazendo muito bem. Tô rouco, Dieguinho? Não, não, Inês, eu tô imitando a Leda Nagle. Entendeu? Tô rouco, não. Tô só imitando a Leda Nagle daqui a pouquinho. É, vai dar tudo certo. Certo? Bom, deixa o seu like aí. Vamos deixar o like porque não teve notificação de ser Isabela. Meus amores, damos o seu like mais do que nunca, tá? Deixa o like aí.